É voz de gente grande, mas o The Voice que tá vindo aí, acredite, é o Kids. É a vez da garotada soltar a voz. Próximo domingo. O que foi isso? A dificuldade dessa música é do começo ao fim. The Voice Kids, comece a sonhar. O que foi isso?